Toda a área do prédio Holiday ocupa um quarteirão. Na rua Salgueiro, que fica em frente ao edifício, encontramos muita sujeira. Além disso, andar na calçada em segurança é impossível. Olha só a quantidade de carrinhos e objetos. Essa sujeira é diariamente, todos os dias, todos os anos. E faz anos que esse quadro não muda. Embora tinham tirado as barracas daqui, a gente pensou que fosse melhorar, mas mesmo assim não melhorou. O conhecido edifício Holiday foi construído em 1957. São 17 pavimentos, 416 imóveis e pelo menos 3 mil pessoas moram aqui. Enquanto nossa equipe de reportagem esteve no local, foram muitas reclamações do descaso com as ruas que contornam o prédio. De acordo com os moradores, os garis demoram a aparecer e outros prédios vizinhos também depositam lixo por aqui. Na rua Ribeiro de Brito, que fica na lateral do edifício, essa boca de lobo está com a tampa quebrada. A calçada também está danificada. Esse vão, que parece na parede, é usado para queimar lixo, um perigo. Já na Conselheiro Aguiar, essa boca de lobo entupida não para de jorrar esgoto. Está assim há 15 dias. Sempre é esse mau cheiro. Diariamente é esse mau cheiro. Hoje mesmo, você vê, tem uma casinha de lancha ali, quando dá 7 horas, 8 horas, a turma chega e vai saindo porque não tem condição de lanchar.